Falta praticamente duas semanas para o Natal e mais um pouquinho para a gente acabar 2022. E todo mundo sabe que mais ou menos nessa época os jogos começam a colocar coisas temáticas. No caso, coisas de Natal. Essa época maravilhosa que, na minha opinião, é a minha época favorita. Eu amo Natal e nada melhor do que quando o jogo que você gosta coloca algo de Natal para te deixar mais feliz. Então hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber do que vai vir na nova atualização de Natal aqui no Blocks Fruits. Então vem comigo para você não ficar de fora, não dormir no ponto e depois perder todas as novidades que provavelmente vai vir aqui no Blocks Fruits. Já vai completar mais ou menos dois anos que eu jogo Blocks Fruits e eu participei do segundo evento de Natal. Infelizmente eu perdi o primeiro evento, mas teve o segundo evento de Natal. E cara, eu posso garantir para você que foi maravilhoso. Eu não sei o porquê e qual o real motivo, mas antes da minha conta eu possuía alguns candies. Só que eu acabei perdendo porque teve um bug do Blocks Fruits. Eu não sei se foi um bug, mas eles resetaram tudo. Tudo que tinha aqui. Então tipo, tinha candy, tinha um monte de coisa. E o item do evento de Natal é os candies. Igual teve os confetes aqui, que foi um material que a gente pôde coletar, que agora tipo, não vai servir para nada, né? Tipo, a gente não pode fazer nada com ele. Na época eram os candies. E o mapa tinha algumas coisas de Natal que eu achava bem bonito. E aqui tinha um NPC. Nesse NPC você simplesmente podia trocar por várias coisas. Os candies eram bem simples de serem obtidos. Você só simplesmente precisava estar derrotando os NPCs para conseguir candies. Ou seja, dava para farmar e ficar. Dava para farmar infinito. E junto com isso você podia trocar os candies por diversas coisas. Dobro de XP. Você podia também pegar... Roletar a raça. E resetar os status. Mas a coisa mais interessante e mais legal que todo mundo queria era os itens que você podia trocar. Ah, no caso você podia comprar três itens gastando 1750 candies. Eu lembro do valor até hoje porque, mano, eu guardava certinho. Era mil por barco, 500 para o chapéu do Papai Noel e 250 para o chapéu do elfo. A gente tinha esse gorro do elfo que a gente podia pegar, né? Que é esse chapéuzinho que vocês podem ver aqui na minha cabeça, mano. Fica do ladinho. Ah, e eu tô com a capotinta, mano. O que vocês acham? Eu gosto pra caramba, mano. Tô viciadão em Chainsaw Man. Mas beleza. Ela é um item que dá 20% de velocidade pra correr. Mais 10% de dano em melee barra espada. E 5% de cooldown reduction no melee barra espada. Ok. A gente também podia comprar o gorro do Papai Noel. Que era esse chapéuzinho aqui. Que... Vamos ver o que é diferente. Talvez dá dano em fruta. 30% na corrida. Caramba, a gente corre bem rápido. 12,5% em seus ataques com frutas e espadas. Cara, bem mais interessante isso daqui, viu? Agora eu fiquei na dúvida. Será que o chapéu do piloto, ele consegue ser, tipo assim, mais devagar que o gorro do Papai Noel? Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Porque eu sei que o gorro do piloto aqui, ele aumenta a nossa velocidade. Deixa eu ver exatamente quanto. Ah, tá. 130% de velocidade. Esquece. O que eu tinha falado foi por água abaixo. Mas o mais legal é um barco super raro que vinha. Que é o trenó do Papai Noel. Que além de tudo, mano, ele era estiloso pra caramba. E pra você que não compra nenhuma Game Pass, esse é o barco mais rápido que tem. Além de tudo, ele é totalmente exclusivo. E também, olha o mais legal. Que na minha opinião, isso é o mais da hora. Sim, ele toca a musiquinha de Natal. Mas vamos tirar isso daqui, né? Porque depois de um tempo começa a irritar. Mas, cara, ele é um barco bem rápido, como vocês podem ver. E ele transporta até mais duas pessoas. Só que a questão é que ele não atira nada. É só um barco mesmo pra você andar por aí e se locomover. E junto a esses super itens, ainda havia três coisas muito interessantes. Que pra quem é aficionado, que quer as coisas, né? Que nem eu aqui no Bloxfruits. Que são os títulos, né? Se eu não me engano, é título 149. Que é os títulos de Natal. Aqui, ó. Basicamente tinha esses três títulos. Sugar Rush, que era pra você pegar 100 candies. Christmas Spirit, que você pegava 250 candies. E Loco Verde, onde você pegava 1000 candies. Então, era um evento bem legal. Dava pra você farmar muita coisa. E acumular muita coisa por causa dos candies. E eu particularmente gosto. E é o melhor evento aqui do Bloxfruits. Eu gostei muito do evento de confete. Acho que eles inovaram bastante. Eu confesso que eu tô um pouco em dúvida. Se realmente vai rolar da mesma maneira. Eu acho que eles não vão mudar muitas coisas. Mas eles sempre aproveitam esses updates. Pra acrescentar algo a mais no jogo. Pra atrair o público. Então, eu acho que talvez eles vão acrescentar algo de diferente. E uma coisa que é interessante. É que nessa última update. Eles exploraram uma coisa que... Eu acho que eles deveriam explorar mais. Que é as cores de Haki. Quando a gente fez a missão do evento das visitas. Caramba, pera. Eu só... É sério que... Ah não, eu... Tá, falta 3 Haki. Só 3 Haki que eu não tenha cor o verde. Enfim. Mas eles simplesmente colocaram esse Haki de Aquamarine. E a gente sabe que existe um outro Haki. Que é o único Haki que é diferente de todos. Que é o Rainbow, né? O que ele difere de todos? Ele simplesmente vai mudando de cor. Ele é o único que faz isso. Mas nenhum Haki faz nada de mais. Todos eles são apenas uma cor sólida que fica. E pronto, acabou. Eu particularmente gostava muito de usar. Mas acabei mudando um pouco. E cara, mas imagina. Se no Natal eles simplesmente lançam um Haki. Aonde é um Haki colorido. Tipo, metade, metade. Tipo, metade vermelho e metade verde. Tipo, seleção de Portugal, tá ligado? Eu acho que ia ser muito legal, mano. Eles deveriam explorar mais essas coisas. Tipo, porque o Haki é uma coisa mais estética. Então não iria atrapalhar tanto. E eles poderiam ter um poder de customização maior dentro do jogo. Que é essa questão de Haki. Tá aí, Bloxfruit. Se quiser colocar, mano. Eu não vou cobrar nada pela ideia. Tá aí? Daí você só libera também aí o Hakizinho pra mim. Até porque todo mundo sabe que se fosse da mesma maneira que... Tipo, se fosse o mesmo evento, da mesma forma. Eles provavelmente já teriam colocado. Até porque uma das coisas que eu achei meio estranho. É que nesse ano não teve o evento de Halloween. E todo mundo sabe que quando teve o evento de Halloween no ano passado. Eles adicionaram essa ilha aqui. Que era o Castelo Assombrado, né? A ilha do Brock. Onde não só aqui, mas em todo lugar do mapa você podia farmar bones. E cara, era uma loucura. Porque com os bones, tipo, era ilimitado. Você podia vir aqui no Death King e você podia trocar por tudo. E até mesmo você ganhava frutas. Agora aqui, tipo assim, você não consegue fruta nenhuma, tá ligado? Você até consegue pegar uns itens, pegar algumas coisas. Mas fruta, hum, você vai passar longe. Não vai pegar nada. E eu lembro que antes, tipo, dava pra você farmar horrores de bones. E ficar simplesmente farmando fruta. Teve muita gente que também pegou muito a foice desse jeito. E eu fui uma das pessoas que vacilei, né? Tipo, como eu tava, vamos dizer, recente no jogo. O primeiro evento que eu tinha participado. Eu vacilei muito. E eu poderia ter aproveitado mais. Então, é uma dica que eu dou até pra você. Pra você simplesmente não perder. Então, mano, você tem que ficar ligado nessas coisas. Mas isso é uma opinião minha, tá? Eu até tentei buscar aí nas redes sociais dos administradores. Também do pessoal do próprio Discord. Tentei buscar em fóruns. Eu tentei buscar no máximo de locais possíveis. E eu não encontrei nada sobre eles falando sobre esse evento. Pra falar a verdade, depois que teve essa última update, que foi a 17.3. O hippie ainda se afastou bastante das redes sociais. E eu, particularmente, não vi mais nada sobre nada. A única coisa que eles fizeram, que foi recente, foi a questão da dica lá da raça V4. Mas que ainda ninguém sabe como desperta a raça V4. Talvez é algo que eles estão tentando acrescentar agora pra vir junto do evento de Natal. Porque pode ser uma boa, né? Pra atrair os players. Mas eu, sinceramente, acho que eles vão mudar alguma coisa. Esse evento de 10 milhões foi um teste. Porque eles deixaram uma semana e tiraram muito rápido. Sendo que nos eventos de Natal, nos eventos de Halloween, eles deixaram muito mais tempo. Então, eu acredito que as coisas vão vir diferentes um pouco. Mas eu acredito que os itens que eu mostrei pra vocês, desde o barco e tudo, vai vir novamente. Porque até os candies, né? Porque são missões que existem no jogo. Títulos que existem no jogo. Então, muito provável que volte. Mas alguma coisa vai ser diferente. Bom, vamos torcer pra que realmente tenha algo de diferente. E que traga novidades pra gente. E que dê pra pegar muita fruta. Porque esse evento, com certeza, eu vou aproveitar e muito.